e parece que os trilhos do trem vão para lugar nenhum lá no fundo tem uma serração que é como a gente chama as medina aqui no Rio Grande do Sul eu tô em Montenegro e eu vim conhecer um pouco do patrimônio ferroviário caminhando aqui perto do lado dos trilhos do trem e eu te trouxe junto comigo em destinos do sul desvendo a nossa natureza a nossa história e a nossa cultura eu sou o João Antônio e eu vou começar um percurso para conhecer um pouco desse patrimônio ferroviário a minha ideia é pegar um pouco desse trecho entre Montenegro e Broché focando em duas estações que não são tão antigas mas uma delas tá em ruínas não essa aqui de Montenegro quem que tá inclusive sendo utilizada pelo pessoal da empresa que ainda opera alguns trens de carga por essa ferrovia por isso que tem que olhar para ver se não vem nenhum trem circulando por aqui e é mas tem alguns trens que já não circulam mais como esses que estão aqui atrás são vagões aí de carga e alguns estão parados bastante tempo tem uma vegetação crescendo ao redor deles Música mas um pouco antes eu peguei umas imagens da estação então de trem de Montenegro estação nova o ano passado eu fiz um vídeo sobre a estação antiga a coisa transformar centro cultural nem tem mais três de trem ali mas essa parte ainda existe os trilhos estão sendo estão funcionando e a estação então dos anos considerando os anos 60 1965 parece que essa é a data ainda tá sendo utilizada pelo pessoal então dessa empresa que faz essa operação das ferrovias que sempre aí coloca para a gente tomar cuidado não ficar andando pela ferrovia é como se fosse uma estrada enfim a gente atravessa tira umas fotos depois fica de lado enfim inclusive tem uma passagem de nível como chama que tem uma estrada uma rua que vem da cidade depois transforma numa estrada de chão já indo para uma parte rural está no fim da zona urbana começo da zona rural e tem uma passagem de nível que a gente chama né passa por cima dos trilhos tem tem uma sinalização aquelas tradicionais de ferrovias antigas que ainda existe e pelo que eu ouvi também pelas pesquisas que eu vi imagens aí que eu falei antigas e pelo pude constatar aqui no lugar é uma placa nova com o pare para escutar com aquela cruzinha amarela enfim é dizendo que tem quatro vias ali passando um lugar interessante e eu consegui pegar umas imagens nessa manhã fria com essa neblina aí atrás e mas é um mal que sempre encanta a gente porque tem um patrimônio interessante infelizmente parte dele não está sendo mantido adequadamente ou não está sendo utilizado mas como já foi no passado e a gente vai tentar pegar um pouco também desse patrimônio mas é interessante é nossa questão da pedaça pelo vias da linha de trem mas as tem algumas paisagens também que a gente vai pegar um pouco do interior não vê que a gente consegue para ti pegar as paisagens da região detalhes interessantes e também alguns aspectos aí nesse percurso de trem fica comigo até o fim tem coisas interessantes aí para te mostrar fazer trabalho em cemitério da azar para quem faz e para quem manda fazer cai tudo de volta está escrito nessa placa na frente desse cemitério que eu vim aqui na beira da estrada cemitério São Jorge da comunidade Costa da Serra aqui no interior de Montenegro na estrada asfaltada aqui na estrada de Montenegro Abrocher e também Maratal onde tem belas cascatas já que mostrei em outros vídeos não sei se hoje a gente vai rir lá de novo enfim claro que sempre tem uma igrejinha pelo caminho essa aqui é a igreja católica da localidade Costa da Serra o interessante é que tem mais uma igreja alguns metros daqui que é a igreja luterana e tá com uma coloração esverdeada bem forte aí elas duas ficam na beira da estrada passa carro toda hora mas é um lugar belo interessante aqui dessa região conseguindo em paralelo então a linha de trem tá um pouco longe e vamos ver se eu te encontro ela daqui a pouco então atravessando a rua eu tô entrando uma estrada onde eu deixei meu carro estacionado aqui em cima tem uma bela figueira dá para compor e fazer uma imagem interessante com a igreja católica essa estrada leva para a linha Catarina uma outra comunidade que eu quero ver se consegui se não hoje em outro dia que é provavelmente talvez faça parte de outro vídeo enfim que é um lugar bem interessante também E aí 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 Eu tive que parar aqui para pegar imagens dessa estrada de chão, com essas árvores bem interessantes. Mas antes de seguir te mostrando mais lugares, principalmente lugares que eu quero ir, pegando essa estrada de chão, eu vou te deixar o convite para tu curtir e compartilhar esse vídeo, te inscrever no nosso canal do YouTube, seguir no Instagram também e na descrição desse vídeo eu sempre coloco links onde tu pode comprar desde passeios, daqui para o interior do Rio Grande do Sul, saindo de Porto Alegre principalmente, pacotes de viagem, pode reservar o teu hotel, comprar ingresso para atrações turísticas de vários lugares aqui do Rio Grande do Sul ou também tu pode entrar em contato conosco, porque a gente pode montar um roteiro especial para ti. Eu reencontrei então a linha do trem e a estação Bom Jardim, que está, pode-se dizer, em ruínas. Uma estação erguida no final dos anos 60, 1960, parece que o ano é 1969. E ela já está nesse estado, com a vegetação crescendo no concreto. Ela é arquitetônicamente parecida com outras estações da linha e com a que eu mostrei no começo desse vídeo ali, a estação de Montenegro. Mas essa aqui está em ruínas. Eu vi vídeos de alguns anos atrás, que ainda tinha gente que estava meio morando aí, a estação estava mais inteira. Mas agora ela está nesse estado que vocês estão vendo aí. E é interessante imaginar essa plataforma cheia de gente esperando o trem, pessoas passando aí por essas instalações. Mas essa linha, pelo que eu pesquisei, ela até não foi muito utilizada, não teria tido um auge de movimento, muito ficou mais para carga. Essa linha veio substituir uma... Que existia, praticamente substituir a linha que saia de Porto Alegre, passava por São Leopoldo e depois tinha um desvio em São Leopoldo, que ia a Portão e Montenegro chegava na estação que eu já te mostrei, que é um centro cultural hoje, estação antiga de Montenegro. E depois seguia em direção à Serra, passando para a Estação Cafundó, que eu te mostrei em outro vídeo também. Vamos ver se a gente consegue. Talvez vá hoje lá, ou deixe para depois. Enfim, já te mostrei em dois vídeos aí. Estação Cafundó, bem interessante. Mas aí depois foi feito... Inclusive, também em Montenegro tem uma bifurcação, tem que fazer uma investigação aí. que vai até outras estações e passa para a estação que não... É uma linha que não existe mais, não tem nenhum vestígio. Passa por Gil, Fortaleza, duas estações e vai até Triunfo, até o Barreto. É uma estação que eu já te mostrei. Mas essa outra linha aqui é uma linha que, saindo de Porto Alegre, tem uma bifurcação que foi feita, então, em Canoas, para cortar o caminho. E aí vai em direção ao Polo Petroquímico, onde tem a Estação General Luz, que eu já te mostrei também, está abandonada. E depois tem a Estação Fanfa, eu te mostrei no mesmo vídeo. Esse vídeo faz bastante sucesso, porque eu falo do acidente da Estação Fanfa, que eu tenho logo em seguida. E depois, se ela passa o General Luz, na realidade, também tem uma outra variante. Ela faz uma bifurcação, uma linha vai para a Estação Fanfa. E outra segue em direção mais ou menos norte. Vai passar para uma estação, que agora me fugiu o nome que eu vi, que está também mais em ruínas que essa. Pelo que eu vi umas imagens, uma hora que eu sabe, a gente vai lá, perto do Polo Petroquímico. E depois chega até Montenegro. E aí, depois vem para esta estação, Bom Jardim. E depois segue em direção a Paverama. Eu também te mostrei uma estação abandonada lá também, meio que em ruínas. E daqui a Paverama vai passar para um túnel, que eu também te mostrei naquele vídeo. E depois vai em direção a Teutônio. Eu tive recentemente Teutônio, acabei não pegando mais da estação lá. Está mais conservada. Por vai a Colinas, uma estaçãozinha bem bonita. Todas nesse padrão aí dos anos 1960. Já um patrimônio aí do século XX. Parte dele aí já está deteriorado. O outro está sendo mantido, como é o caso da estação ali de Colinas. Depois tem algumas bufugações lá em Alcaçales. Uma vai a Ferrovia do Trigo. Depois vai a outra Ferrovia que vai... Vai seguindo essa aqui, que é chamada Tronco Principal Sul. Enfim, que vai em direção a Serra, Veranópolis. Enfim, mas eu não estou enganado nessa altura. Passa pelo túnel furado. Também te mostrei em um vídeo recente do canal. A gente tem muita coisa aí sobre patrimônio ferroviário. A gente tem que fazer um playlist voltado para esse assunto. Aliás, tem um playlist sobre estações de trem. A gente vai colocar isso. Só que eu estou lembrando aqui no nosso canal. Que tem uma playlist sobre estações de trem. Teria incluído também as linhas do Ferrovia. Enfim. Eu estou caminhando aqui na beirada dos trilhos. Aqui no Pedregulho. Por isso que está dando uma... Eu dou... Ao de vez em quando eu dou uma... Meio que eu tropeçava. Tem que cuidar aqui, né? Mas enfim. É um lugar bem interessante. A gente vai ver. Tem mais lugares para te mostrar. E perto da estação Bom Jardim, eu encontrei essa preciosidade. Um conjunto de casas iguais uma do lado da outra. No mesmo estilo arquitetônico da estação. Eu não encontrei a origem da construção dessas casas. Mas muito provavelmente estão ligadas à ferrovia. Então, é um assunto que eu teria que pesquisar. Eu peguei umas imagens só de longe. Não quis incomodar a privacidade das pessoas. Tem uma estradinha que passa na frente das casas. Pelo que o Linemar de satélite são dez casas. Então, eu só peguei umas imagens aqui do outro lado da linha de trem. Enfim, para te mostrar esse lugar interessante. Se tu sabe um pouco da história, já deixa nos comentários. Se tu é um dos proprietários ou mora nessa casa, não sei qual é a relação. Enfim, a gente fica à disposição. Se tu quer tirar dúvidas ou se não gostou, enfim, coloca nos comentários. Se tu sabe outra vez, a gente vem e bate um papo. Enfim, mas é um patrimônio bem interessante as casas. Mas, pelo que a gente está vendo, estão sendo cuidadas. Eu acho que estão sendo de moradia temporária. Ou parece que estão fechadas, mas estão sendo usadas. Enfim, eu ouvi um vídeo mais antigo, o pessoal passa. Algumas estão em gostado, outras não. Enfim, talvez mais lá para o fundo. Eu não vou muito adiante. Mas é um lugar bem interessante. E poderia até ser mais valorizado. Enfim, é claro que tem a questão das pessoas. Mas é um lugar bem interessante que fique, então, perto dessa estação. Bom Jardim. Mais um lugar, talvez até, por que não, curioso. que eu vi poucas informações do que eu disse. Talvez esteja pouco conhecido desse nosso interessante e rico patrimônio ferroviário histórico. Tu já sabe, né? Curte, compartilhe esse vídeo. Segue no Instagram. Te inscreve no nosso canal do YouTube. Porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto. E aí